Na BR-262, em Martins Soares, uma pessoa morreu e seis ficaram feridas depois de uma colisão entre dois carros na noite deste domingo. Olha só, colisão aparentemente frontal, né? Pelo que a gente percebe na imagem. De acordo com os bombeiros, as seis vítimas que não estavam presas às ferragens foram removidas nos veículos e atendidas por ambulâncias do SAMU e das prefeituras de Martins Soares e Durandé. A vítima fatal foi identificada como José Braulio de Souza, de 67 anos, comerciante em Martins Soares, portanto, pessoa bem conhecida lá na região. A Polícia Rodoviária Federal adotou, então, as mais providências no registro da ocorrência e coordenou também o trânsito no local do acidente. A guarnição de salvamento foi acionada para realizar a prevenção da pista com serragem em virtude do vazamento de óleo dos veículos. Olha que imagem chocante! É colisão frontal, né? Ela é pródiga em enceifar a vida de muita gente, muitas famílias. Sempre as autoridades de trânsito falam sobre essas questões relacionadas às colisões frontais, que são realmente as que mais geram mortes nas rodovias, né? Mortes e ferimentos graves, né? Às vezes decorrentes de uma ultrapassagem fora do local, por falta de visibilidade, né? Ou perda no domínio da direção por parte de um condutor. O fato é que esse acidente específico será periciado e a gente vai ter o resultado a seguir, né? Lamentavelmente, o idoso que se vai aí, né? Que tristeza!